Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer Mas caixa lá! O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer Ele merele nele que, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Estipi nilivi pi, nilivi porque não quer Ili mirili niligi, nilivi pi porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer O amor, não lava o pé, não lava porque não quer Mas caixa lá! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer O lomorululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Motorista, motorista Olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer? Faça a janelinha, faça a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver, você vai ver Gira, Mili Gira, Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Juba e tromba Juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e tuco Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Gira-me no safari E no safari Tinha um tucano Ia, 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 ô O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, 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 ô Ia, ia, ô Gira-me no safari Ia, ia, ô E no safari Ia, 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 ô A dai nadava pra todo lado Ia, 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 ô Ia, ia, ô Gira-me no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha uma macaca Ia, ia, ô Ia, 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 ô Ia, 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 ô Ia, 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 ô Ia, 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 ô Tchau, tchau.